Sobre a falta de alguns equipamentos no Hospital Agostinho Neto, principalmente do aparelho TAC, para a realização de exames, facto que têm causado algumas reclamações por parte dos utentes e familiares, numa entrevista exclusiva à Record TV, a administração explica que esta situação de avaria é complexa e que estão na procura de soluções. A questão de TAC, nós temos TAC, dois equipamentos de TAC que funcionam perto do hospital e que em complementaridade com o setor privado, nós estamos a todos os doentes que precisam de TAC, os doentes que estão no hospital, nós fazemos TAC, ressonância magnética, fazemos, portanto não há nenhum problema nesse aspecto. Neste momento já lançamos o concurso, eu penso que a empresa já está na fase de seleção da empresa que vai fornecer equipamentos para serviço de imagilogia. Avançando que é o hospital que suporta os custos para a realização de TAC aos doentes que estão internados. Portanto, o hospital é que assume toda a responsabilidade, não são os doentes. Os doentes pagam a sua taxa moderadora normal. A taxa moderadora TAC é 5 mil escudos, não é? Mas o exame custa 18 mil escudos, o hospital assegura o restante diferencial. Júlio Andrade garantiu ainda que vão modernizar todo o serviço de imagilogia do hospital num investimento de cerca de 110 mil contos. Logo que a empresa fique selecionada, nós avancemos, eu penso que no máximo 3, 4 meses, vamos renovar por completo o nosso equipamento de imagilogia do hospital para dar a resposta. Portanto, em relação aos outros equipamentos, nós temos equipamentos que estão descontinuados, são equipamentos muito antigos, que nós vamos renovando. Por exemplo, todo equipamento de imagilogia precisa de renovação, equipamento de anestesia, equipamento... são equipamentos que já têm mais de 10 anos. Depois não há peças no mercado internacional, fica extremamente difícil fazer a manutenção desses equipamentos, quanto tempo varia, leva muito tempo, porque é preciso recorrer a países no exterior para saber se há peça disponível. Muitas vezes não há. O responsável máximo do Hospital da Praia defende que é necessário fazer um planeamento no sentido dos equipamentos serem renovados pelo menos de 5 em 5 anos e que para isso deve haver maior envolvimento da sociedade e do Estado no financiamento do setor da saúde porque a tecnologia é cara. Júlio Andrade afiança ainda que todos os cuidados necessários estão a ser assegurados no hospital. Agradeço até a seçai.